Olá, eu sou o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para ingressar no mercado de consultoria e viver integralmente da consultoria empresarial. Se você não conhece o meu treinamento, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento e se você tem interesse em se tornar consultor empresarial, vai gostar de conhecê-lo. Nesse vídeo, entretanto, o foco é o minicurso 30 Horas e nós vamos falar sobre planejamento estratégico. E um dos aspectos importantes para se levar em consideração, para entender bem o que é planejamento estratégico é saber o que planejamento estratégico não é. O mestre Peter Drucker, um grande guru da administração, expoente na literatura especializada coloca seis itens que nos fazem pensar, nos remetem a exatamente aquilo que o planejamento estratégico não é. A primeira coisa que ele diz lá é que planejamento estratégico não é uma caixa mágica onde você vai tirar de onde você vai tirar tudo o que precisa para não passar de mágica fazer funcionar todos os aspectos deficientes dentro de uma empresa, de uma organização. O planejamento estratégico exige que você utilize as ferramentas certas, siga um mínimo de critério para estabelecer o roteiro que será colocado em prática para que aquilo tenha algum êxito. e lógico, não há garantias de que o roteiro A ou o roteiro B seja o melhor, não há garantia nenhuma de que aquilo vai dar o resultado exato que se planejou, mas a ideia é que com o mínimo de procedimentos, seguindo o mínimo de atitudes, o mínimo de técnicas, é possível sim se aproximar de um resultado desejado. Portanto, é imprescindível que você tenha em mente que o planejamento estratégico definitivamente não é uma caixa mágica que você vai utilizar em qualquer situação e em todas as situações ele vai produzir um resultado excelente. Não é isso, segundo o professor Peter Dracker. O segundo ponto que ele considera também é que o planejamento estratégico não é previsão, aliás, não é possível prever o futuro. O planejamento estratégico, inclusive, ele existe porque não se pode prever o futuro. não sabendo os desafios que vão surgir, que novas tecnologias vão surgir, que segmentos vão desaparecer, como vai ser a dinâmica dos mercados no médio e no longo prazo, exatamente por não se poder prever tudo isso, é que se faz o planejamento estratégico na intenção de que as decisões presentes, elas repercutam de forma positiva no futuro. Então, é importante ter em mente que o planejamento estratégico não é uma previsão do futuro. Tem uma frase muito bacana, que eu gosto do próprio Peter Dracker, que diz que a melhor maneira de se prever o futuro é construí-lo no presente. Então, assim, não se pode prever o futuro, mas você pode hoje fazer determinadas coisas, tomar determinadas atitudes que vão te levar na direção daquilo que você deseja. O terceiro ponto que o professor Peter Dracker fala é que o planejamento estratégico, ele não opera com decisões futuras. Isso já é um complemento da ideia de que é impossível prever o futuro. Então, o planejamento estratégico, ele eminentemente trabalha com decisões no presente e estuda, ele se debruça sobre quais repercussões, quais são os resultados que se espera no futuro a partir das decisões tomadas agora no presente. Então, o que você tem que levar em conta, basicamente, é o que é que eu vou fazer hoje que me aproxima da situação futura que eu desejo, que decisões eu tenho que tomar, que atitudes eu tenho que ter, em que direção eu devo caminhar, quais são os recursos que eu vou precisar e tudo o que eu preciso decidir hoje e quais serão os resultados dessas decisões no futuro que eu vislumbro ali, pode ser um período de 5 anos, 10 anos, eu não sei. O planejamento estratégico, ele envolve um período, mas não necessariamente esse período tem que ser o mesmo para qualquer situação, tá? Você pode fazer um planejamento de 1 ano, de 2 anos, 10, 12, mas o fato é que o que se precisa levar em consideração quais são os resultados que se espera no futuro com base nas decisões que eu tomo no presente, o que é que eu vou fazer hoje para alcançar o que eu desejo mais adiante. Isso é que é a perspectiva do planejamento estratégico. Outra coisa que ele coloca lá como não sendo planejamento estratégico é a ideia de ação isolada. O planejamento não é uma ação isolada, pelo contrário, ele envolve, ele depende de uma série de relações, uma série de recursos, uma série de atividades, de entrosamento entre os componentes, os agentes ali daquela organização, para que o resultado ocorra. Eu não posso pensar estrategicamente, levando em consideração só os meus recursos financeiros, a ausência ou a abundância de recursos financeiros. Eu não posso pensar no planejamento estratégico pensando exclusivamente na minha equipe, quantos eu tenho, quantos eu vou precisar. E assim, em todas as áreas, em todos os microsistemas, em todos os recursos, internos e tudo que afeta externamente também a empresa. Eu preciso levar em consideração tudo isso. Não dá para pensar em planejamento estratégico de maneira isolada. Eu tenho que levar em consideração que elementos fora da minha organização afetam a minha organização, quais são os agentes que fora da minha organização afetam a minha organização, e quais são os elementos internos também que afetam positivo ou negativamente. Eu tenho que levar em consideração a minha estrutura física, eu tenho que levar em consideração as pessoas, eu tenho que levar em consideração os meus recursos financeiros, recursos materiais, eu tenho que levar em consideração a concorrência, a qualidade do meu produto, eu tenho que levar em consideração as influências da economia, do ambiente tecnológico, do ambiente social, uma série de coisas. Eu preciso levar em consideração tudo aquilo que afeta positivo ou negativamente o meu desempenho, o meu negócio, precisa ser levado em consideração na hora de definir um planejamento estratégico. Então, não cabe falar, definitivamente, o planejamento estratégico não é uma ação isolada, pelo contrário, envolve muita gente, envolve todos os agentes, envolve todos aqueles elementos sobre os quais o gestor, o dono da empresa, sobre os quais a própria organização tem algum controle. Tudo aquilo que ela pode controlar de alguma maneira, o que ela pode utilizar, o que ela pode lançar a mão, tudo aquilo que ela pode usar a seu favor, ela precisa usar e é esse o momento de fazer isso. Na hora do planejamento estratégico, você deve pensar em todas as perspectivas e levar em consideração todos os recursos que você tem como forma de colocar aquilo à disposição do interesse que você tem para o futuro, do objetivo que você tem para o futuro, daquela meta, daquele estado futuro que você deseja alcançar. Então, é essa aí a mensagem, definitivamente, o planejamento estratégico não é uma ação isolada. Além do mais, outro aspecto que ele nos diz que é preciso levar em consideração é que o planejamento estratégico não deve ser feito para a empresa, mas sim pela empresa. Olha, eu entendo que a ideia de para a empresa, que o professor Peter Drucker fala, é aquela conotação de algo que foi feito fora da empresa, de alguém que veio de fora e fez para a empresa, algo que veio de fora para dentro. A ideia de fazer pela empresa é através das pessoas que estão envolvidas ali, é através da própria empresa, é a própria organização fazendo o seu planejamento estratégico. Então, essa é a ideia de envolvimento das pessoas, envolvimento da equipe, envolvimento de todos os agentes que estão inseridos ali dentro da organização. Sabe-se que as pessoas, elas são muito mais engajadas com aquilo que elas contribuem, com aquilo que elas sugeriram como sendo solução apropriada para determinada dificuldade ou determinado problema. As pessoas se engajam muito mais com as coisas que elas criaram, com coisas que elas desenvolveram, que elas sugeriram que fossem feitas, do que com soluções prontas, que vêm de fora e são colocadas ali de forma até assuntosa, de forma impositiva. Então, a ideia central é que o planejamento estratégico seja feito com o envolvimento da equipe, com o envolvimento das pessoas que estão inseridas ali na organização, porque elas têm condição de contribuir e com todas as contribuições que elas fizerem, serão certamente muito mais engajadas em operar aquelas soluções. Essa é uma ideia que é colocada lá como um aspecto importante pelo professor Peter Drac, e eu vejo muito isso nos meus atendimentos, em 20 anos de consultoria eu vi muito isso acontecer. Então, esse aí também é um aspecto importante do planejamento estratégico. E por último, o professor Peter Drac nos diz que o planejamento estratégico não elimina riscos. Aliás, é impossível eliminar riscos. Não há que se pensar numa proposta tão ousada dessa, porque riscos vão acontecer sempre. A ideia é que você assuma os riscos corretos, em função do estado desejado futuro que você pretende alcançar. Se eu quero, por exemplo, ampliar as minhas operações para um outro mercado, onde há concorrentes que são muito poderosos, que têm poder de fogo, que têm poder de retaliação, mas eu me planejo adequadamente com os recursos certos, com os recursos apropriados, com a estratégia boa, e com todas as condições de entrar competitivo naquele mercado, é um risco que vale a pena eu assumir. É um risco que eu posso assumir em razão de estar preparado para assumir aquele risco. Então, é possível dizer que esse é um risco correto, é um risco que dá para ser assumido. Diferentemente de assumir ações mal planejadas, de riscos muito elevados, e tentando contar com a sorte para que aquilo dê certo. Não é essa a proposta. Então, fica a mensagem de que não é possível eliminar riscos. Os riscos, eles sempre vão existir. Por mais que vocês planejem, é capaz, é possível que determinada coisa não funcione, não saia. O seu planejamento pode não sair como você imaginou que sairia. O resultado pode não ser aquele que você desejava alcançar. Entretanto, embora isso não seja possível, quando você se planeja, você tem a possibilidade de assumir riscos controlados. Riscos que você sabe que pode sim assumir, que você tem condição de se submeter a eles, como caminho para obter um benefício maior, obter um estado desejado, futuro, que você pretende alcançar. Então, o vídeo era esse, a ideia era essa. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aqui você vai encontrar outros links para outros conteúdos também sobre esse assunto, artigos. É só olhar na descrição desse vídeo. Tem outros links aí que vão te levar para outros conteúdos, para você aprimorar mais ainda os seus conhecimentos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter me assistido. E se você não conhece o meu treinamento, seja consultor agora, e tem interesse, eu repito, se tem interesse em se tornar consultor empresarial, em saber mais sobre a carreira de consultor empresarial, aqui tem um link também, lá do meu treinamento. Ele vai te levar direto para lá para conhecer o meu treinamento, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples, tudo o que você precisa saber para ingressar no mercado de consultoria de maneira inteligente e bem planejada. Muito obrigado, um grande abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho